Olá, sejam bem-vindos a um unboxing profissional super animado. Dessa vez o controle 8-bit do... Esqueceram de colocar o Q aqui na caixa. Fazer a abertura da caixa aqui ao vivo. Vê a caixa também, né? Unboxing, olha. SN Edition. Ele funciona no Switch, no Windows, na Steam, no... É esse negócio aqui. Tá aqui o controle, ele vem com esse plastiquinho aqui em cima dele que eu vou tirar. E ele é um controle wireless, né? Significa que ele passa todas as informações dos comandos pelo ar. Utilizando-se apenas desse cabo aqui que vem incluído, grudado nele. Você pode ver aqui que ele tem um formato retrô dentro do controle da Nintendo, do Playstation 1. Eu tenho um controle de Playstation 1 aqui pra comparação, ó. Aqui exatamente muito igual um ao outro. Aparentemente ele é um controle com muitas coisas modernas. Ele tem gatilhos aqui em cima que na verdade não são analógicos. E ele tem esse, obviamente, esse... Esse treco aqui que é o direcional digital do controle de Playstation. O bom é que ele tem esses analógicos aqui que você pode jogar jogos modernos com ele também. É, porque são uns analógicos muito bons, são muito sensíveis. Você quer ver? Nossa, analógico. Como você está gordo. Ô cara, eu estou tentando perder peso. Você não ia falar esse tipo de coisa pros outros que deixa a pessoa magoada, tá bom? Vocês viram? É realmente um ótimo controle. E eu vou fazer o teste dele no computador agora. Vamos agora fazer aqui um teste pra ver se o controle está funcionando. Ele está funcionando. Apenas um aviso final aqui sobre o controle. Ele vem com esse manual aqui. Mas eu não sei se ele vai me servir muito bem. Porque está tudo escrito em espanhol e eu não sei ler em espanhol. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida de como utilizar, eu acho que eu teria que entrar na internet pra poder descobrir. Então, esse foi o unboxing barra review super detalhado desse controle aqui. Da 8-bit do... Que não diz do que. É... É isso aí. Deixa o seu like.